Não deixou passar o jogador do Figueirás, o Brunetti. Esquerda com o Diego Gonçalves. Brunetti puxa para o meio, vem o lateral, na entrada da grande área, Brunetti cai. Se você vai salvar o dia, então você está ouvindo o que eu digo. Botou na grama, tentou a pinta. Desarmado pelo Brunetti, aperta também o Celsinho. Brunetti, opa! Um corte bonito ali, solodado o Celsinho. Brunetti, opa! Brunetti, opa! Brunetti, ele contra o Eduardo, já ganhou o Brunetti. Brunetti, opa! Brunetti, opa! Brunetti, opa! Amém 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 Amém